Hey you! Sou o professor Fernando Siqueira, autor do método IUPI Inglês Criativo. O melhor método para um brasileiro aprender a falar inglês, porque nós temos a pronúncia escrita IUPI. Você lê em português e fala inglês perfeitamente. Uma das grandes dificuldades que o brasileiro tem é de pronunciar, de saber como falar aquilo. Aí a pronúncia escrita vai te dar aquela referência exata. Você vai ter segurança, confiança, vai aprender a se comunicar perfeitamente na língua inglesa, que é a língua mais importante do planeta. Nunca se esqueça disso. Então tem que aprender inglês. Está aqui a sua chance, o melhor método, que é o IUPI Inglês Criativo. Ok? Acesse o site inglesecriativo.com.br para conhecer os detalhes, como funciona o método, os nossos cursos, tá? Que são maravilhosas. Aulas online diretamente comigo também. Se você gostar do conteúdo, vou estar à sua disposição. Ok? Vamos falar aqui de um tema muito legal hoje, que, deixa eu diminuir aqui a tela, que é o verbo HAVE. O verbo HAVE é um dos três ou quatro verbos mais importantes da língua inglesa. E ele tem umas funções diferentes, um jeito de usar. Então, ou seja, se ele é um dos três ou quatro mais importantes, tem que aprender o verbo HAVE. Não tem jeito, tá? Então, muita gente acha que o verbo HAVE é apenas ter, né? E possuir alguma coisa, mas não é só isso. Ele tem mais um monte de função. Muitas vezes ele substitui o TO BE, tem o GET e tal, e várias coisas que você vai trabalhar em torno desse verbo. Então, vamos ver alguns detalhes dele aqui que vão te ajudar bastante a compreender a dinâmica do verbo HAVE. Ok? Se você gostou, curte, comenta e principalmente compartilha, porque cada vez os nossos vídeos estão melhores, com mais qualidade, uns assuntos legais, importantes, mas por algum motivo o YouTube não está espalhando do jeito que teria que espalhar. Não está chegando nas pessoas. Muita gente reclama disso. Então, faça, me ajude aí a sua parte de dar uma compartilhada, porque realmente vale a pena, porque são temas interessantes e você vai entender a língua inglesa de verdade. Poder se comunicar na língua inglesa, ok? E UP, além de ter a pronúncia escrita, tem música, tem explicações que você entende. Então, esse conjunto aí vai te propiciar muita qualidade no aprendizado da língua inglesa, ok? É isso aí. Vamos então para o nosso tema. Verbo HAVE, ele é o verbo TER, mas também é beber e comer. Como assim? Então, vamos entender por que que às vezes ele é beber ou comer. Ó, então aqui para a gente lembrar o que é o verbo HAVE na prática, na teoria simples, né? Ó, HAVE, TER, de possuir, né? Alguma coisa. Então, exemplo, como que você conjuga o verbo? I HAVE, YOU HAVE, HE HAS, SHE HAS, IT HAS, WE HAVE, THEY HAVE. Então, o verbo HAVE, ele já começa com uma particularidade. Em geral, quando você vai conjugar igual isso aqui no presente afirmativo, a gente acrescenta o S. Ele, em vez de você falar HABS, você vai falar HAS. Ele vai tirar o VE e colocar o S. Então, é bem diferente do tradicional. Então, esse aqui você tem a obrigação de saber. É o verbo que você vai usar toda hora, né? Então, tá aí o verbo HAVE na sua forma crua, nua e crua. Então, vamos então entender mais algumas coisas dele aqui. Ó, exemplo aí desse caso. Do you have a boyfriend? Você tem namorado? Do you have a car? Você tem casa? Carro. Do you have a house? Você tem casa? Então, aí por exemplo, quando eu vou perguntar se você tem alguma coisa quando é no singular, a gente usa o artigo A, tá? Então, você tem um, uma. Mas, não vai traduzir isso no português, não fica esquisito. Não precisa da gente falar, você tem um namorado. Aí parece que é só um, que é pouco. Então, em inglês, a gente tem que pôr o artigo, mas em português não traduzimos, no geral. Ó, quando eu uso HAVE com o GOT, HAVE GOT, certo? Aí é ter mesmo, ter de verdade. Então, I have got a friend, entendeu? Tenho um amigo, esse é um amigo de verdade, né? Como tem a música do James Taylor, you've got a friend, you've got a friend. Você tem um amigo, né? Muito legal. Essa música, por exemplo, vou dar um exemplo aqui musical. Violão tá na mão, só o refrão, rapaz. Você só chamar meu nome, e você sabe que, onde eu estou, eu vou vir a frente, eu vou vir a frente, para ver você novamente. Winter, spring, summer, or fall, All you've got to do is call And I'll be there You've got a friend Então tá aí, ó, o grande clássico aí do James Taylor You've got a friend Tá aí, você tem um amigo, quer dizer que você tem mesmo, de verdade. Quando eu falo you've, né? O apóstofo é ve, é o have abreviado. You've, you have. Aí, got. Have got, ter de verdade. Se eu falar you have a friend, você tem um amigo, ainda é meio mais ou menos. Agora, quando um amigo é amigo mesmo, you've got. Certo? Lembra sempre disso. Faz a diferença. É ter mesmo, de verdade. Dá uma ênfase especial. Quando eu falo got to, quer dizer que vem um verbo na frente. You've got to go. Você tem que ir. I've got to be. Você tem que ser. I've got to understand. Você tem que entender, por exemplo. Ok? Então, ó, o have got to, ter que fazer alguma coisa. Já o have got, sem o to, ter mesmo. Ter que fazer. Ter de verdade aquela coisa de possuir. Então, exemplo aí. I've got to go. I've gotta go. Esse got to, na gíria, a gente fala gotta, gotta. I've gotta go. I've got to go. Eu tenho que ir. Então, aí é que precisa mesmo. Tem mesmo que ir. Agora, outra frase aqui. She's got to be mine. Ela tem que ser minha. Ela precisa ser minha. She's gotta be mine. Então, aí alguns exemplos, nesse caso, de ter tal. E também o you've got a friend, que eu não escrevi aqui, mas fica fácil de você entender. You've got a friend. Agora, detalhe. She's got. Esse apóstolo S é também o has. She has got to be mine, tá? Ela é she is, mas também é she has. Como nesse caso aqui. Então, é interessante aí também você lembrar a dinâmica aí dessa abreviatura. Bom, aí vamos lá. O have, como beber e comer. Quando eu pego a palavra lunch, em inglês, é o almoço. Certo? Lunch, almoço. Agora, se eu colocar o have, have lunch, vira o verbo almoçar. Na verdade, é como se eu estivesse falando comer o almoço. Então, é fazer a refeição. O lunch sozinho é o almoço. Agora, have lunch é almoçar, é comer o almoço. Então, como é que eu falei o almoço? I have lunch. Você almoça, you have lunch. Ela almoça, she has lunch. Ele almoça, he has lunch. Então, conjuga-se o verbo have normalmente, mas a palavra é lunch. Ok? Did you have lunch? Você almoçou. Ok? Então, sempre você vai ter que usar o have para virar a refeição. Sem o have, não é o verbo, é a refeição. Sem o have. Então, have faz virar verbo. Então, é como se fosse comer o almoço. Eu poderia usar também eat lunch. Comer o almoço. Na britânica, o inglês britânico usa mais o eat também. Mas, em americano, sempre usa have lunch. Raramente ele usa eat. Então, olha só. É comer a refeição. Comer o almoço, aí no caso. Então, ou seja, importantíssimo o verbo have. Então, exemplo aí. What time do you have lunch? Ou what time do you eat lunch? Que horas você almoça? Ok? Ó, mesma coisa acontece com a outra refeição. O breakfast e o dinner. Have breakfast ou have dinner. Que é comer o café da manhã e comer a janta, né? Tal. A gente fala aqui no português, nós, tomar café da manhã. Em inglês não tem nada a ver com café da manhã. É desjejum. Essa palavra breakfast é a mistura de duas palavras. Break, que é quebrar, interromper, parar, né? O jejum, que é fast. Fast é rápido, mas também é jejum. Então, é como se fosse o desjejum. É interromper o jejum. É a primeira refeição do dia. Como a gente aqui tem a tradição de tomar um cafezinho com um lanchinho mais leve, então a gente chama de café da manhã. Tomar o café da manhã. Já lá não tem nada a ver. É uma comida bruta, né? É a melhor refeição do dia. Então, é o breakfast, ok? É o desjejum. E dinner é o jantar. Cuidado aí pra não confundir com diner, com um N só que é. Diner é um local, né? Um restaurantezinho pequenininho de fazer a refeição. Não tem nada a ver com dinner, que é o jantar. Ó, quando tem uma vogal seguida de uma dupla consoante, o som é curto. Então, dinner. Se tiver só um N, aí viraria diner, que é o nome daquele cartão de crédito famoso lá. Eu nem sei se ainda existe o diner's club, né? Ok? Então, ó. Have breakfast é tomar café da manhã. Have dinner é jantar, o verbo. Se for o jantar, é só a palavra dinner, ok? Então, é como se fosse comer o jantar, comer a janta, comer o café da manhã, ou tomar, como a gente fala aqui, tá? É porque engloba comida e bebida. Então, é muito interessante isso aí. Ó, exemplo aqui. Ah, have a Coke. Aí é tomar uma coca. Beber uma coca. Have a sandwich. É comer um sanduíche. Por que que isso é interessante você usar o verbo have? Porque se você falar, drink a Coke, pode usar? Pode, mas é muito óbvio. Então, eu vou te oferecer uma coisa, por exemplo. Você quer beber uma Coca-Cola? A Coca-Cola só serve pra beber. Então, você não pode falar, drink a Coke. Não sei como, fica muito cacofonia, né? Como a gente diz no português aqui. Fica parecendo figura de estilo. Então, é muito interessante você usar o drink a Coke, né? Eat a sandwich. Comer um sanduíche, o sanduíche só serve pra comer, mais nada. Ok? Então, muitas vezes a gente usa o have. Então, um exemplo aí, ó. Beber uma Coca, um sanduíche. Ó. Would you like to have a Coke? Você gostaria de beber uma Coca, né? Tal. E tem aqui uma música do Pink Floyd também, ó. Have a cigar. Então, fuma um cigar, um charuto, né? Ó. Cigar é charuto. Cigarette é que é o cigarro. É um falso cognato também. Vou aproveitar pra lembrar desse detalhe aí. Então, se eu falar pra você, have a cigar, fuma um charuto. Ok? Tô te dando um charuto lá pra você fumar. Então, olha só como é que é interessante a coisa. O have substitui o drink e o eat quando eu vou oferecer alguma coisa pra alguém, principalmente. Ok? Então, é isso aí. E acesse o site inglêscriativo.com.br pra conhecer os cursos de UP. Muitas dicas, muitas coisas muito legais. Aqui você tem o blog, ó. Tem um link aqui pra artigos que eu escrevi aí. Muito legal. Você vai ter um curso completo e um curso emergencial pra você conhecer. Muito barato. Muito mais barato do que os cursos tradicionais aí do mercado. E muito melhores. Porque aqui você vai ter aula de verdade. Curso de verdade. Pra você se desenvolver na língua inglesa e aprender a falar inglês sozinho. Esse é o detalhe. Detalhe, nós temos também cursos de imersão em inglês que você vem aqui, passa quatro dias comigo aqui na fazenda, onde eu moro hoje atualmente, na Yuppeland, e fazendo 50 horas de inglês, tá? Então, pergunte, acesse aqui o nosso contato, mande um e-mail pra conhecer. No próprio site você vai ver aí também. Por exemplo, aqui nos cursos, ó, tem um link dos cursos. Aí você vai ver também que tem um link da imersão. Tem um link de várias coisas aí também. Ok? Um grande abraço do professor Fernando Siqueira. Acesse o site, curta, comente e compartilhe, porque vale a pena. E se não é inscrito no canal, inscreva-se. Valeu! Grande abraço!